Uma britânica abriu um processo contra colegas de trabalho porque eles ganharam na loteria com o bilhete comprado em um dia que ela faltou ao trabalho. Louisa Wittbach está grávida e um dia sofreu um enjoo e não foi trabalhar. Neste exato dia, os colegas fizeram um bolão e ganharam o equivalente a 97 milhões de reais. Ela argumenta que foi deixada de fora do bolão e que tem direito à parte do prêmio porque sempre participava. Os colegas, claro, pediram demissão do trabalho e não tiveram a identidade divulgada. Devem estar muito longe aproveitando esse dinheirão todo.